Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte mano, vamos lá pegar aquele outro trampo, tá ligado? Vamos fazer aquela sequência daqueles trampos lá que a gente não fez ainda mano, a gente fez o de corveiro A polícia tá aí ó, vocês tão olhando né, deu treta ali na frente, vamos dar uma passada rapidão só pra ver o que é Vamos ver qual que é a treta lá, passa de moto devagarzinho, pá, aí a gente vê o que que é, mano Ó, o cara já tá sendo abordado ali mano, se liga, policialzinho, recrutinha, parece, deixa o carro no meio da rua, não bota o carro em cima da calçada, pá Não, não mano, levinha, dá pra dar uma empinada de boa né, ó Não, é igual a Hornet É, é da levinha O cara mandou uma pesada tipo de boa né, já mandei não, pá, é levinha, tá ligado Agora sim, encostou o carro, bateu, é isso aí polícia, porra Tá prendendo, caralho Ixi, o cara ali tentou correr mano, não sei a ideia Ih, tá porra, policial É, dois carinhas e um de moto, tá ligado Circulando, circulando Tranquilo, tô na minha reta aqui, tranquilo De boa, pode ir, pode ir, por favor, segurar de todos aí Faz ideia, mano, tô na minha reta aqui tiozão Tô curioso, queria ver o que que é, mano, tá de boa Vamo, bora lá Vamo meter o louco lá Vamo, tem que ir lá no... É no Lester né, mano Eu vou subir aqui mesmo, vira o direito ali Ali naquele lugar onde que é o Lester Ó, essa paradinha não tá sozinha não Não tá sozinha nem a palma Caralho, acho que por aqui não vai não, hein, vai Vou ter que descer aqui, ó Vamo lá, Lester Que foto pra gente fazer mesmo, ladrão de carro E hacker, né, velho Nossa, é hacker, cara Pior, mano Eu acho que agora a gente vai fazer hacker, né Nossa, aquela sequência que a gente tinha mostrado antes Vamo dar uma zoiada aqui Deixar aqui Vamo meter o hackzão louco, tiozão Vamo ver como é que faz Porra, os caras tão pesquisando o que que faz tudo ali Na profissão ali no canto Vou checar aqui, mano Acho que é hacker, né, velho Hacker Eu não faço ideia o que que hacker faz, mano Não faço ideia Eu sei que dá pra hackear o pessoal, mano Então vambora lá Vou chegar lá na praça Na praça não, na praça não pode Acho que é safe praça Tem que chamar o pessoal pra ir pra um canto, tá ligado Vou oferecer carona a alguém, tá ligado Aqui na moto Vai ser aí, mano Sobe aí, mano Vamos ali fazer uma parada ali Aí, enquanto ele sobe Eu vou hackeando ele, cara Agora eu só não sei como é que faz isso, velho Calma aí Deixa eu abastecer aqui a moto E eu vou dando uma olhada Que tá só com 25% Deixa eu aqui abastecendo Será que é no K, mano Que a gente faz essa parada Deixa eu ver Player Não Eu não faço ideia, mano Como é que a gente vai fazer pra hackear, velho Eu não sei se é missão Ah, aqui, hacker Hacker, hacker o player mais próximo Ah, tá ali, ó Hum, que delícia, rapaz Vamos ver se isso aqui vai dar certo, mano Vamos chegar ali perto do cara Paco, trocar umas ideias Viu do que tá dando Nossa, isso vai dar muito errado, mano Vai dar muito, muito errado, velho Vambora, vambora, hein Tô achando que aquela vítima Aquele cara vai ser a nossa primeira vítima pra hackear, hein Aquele mano que tava lá na cidade, lá, tá ligado Vou dar... Fala aí, mano Quer ver como é que é a motinha? Vou dar uns graus ali atrás Vambora lá, vambora lá Deixa eu ver se tem alguém aqui A gente pega ele e tira ele daqui da praça Que da praça não pode, né Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem gente pra caramba, mano Vou pegar um cara desse e vão ir, mano Cadê ele? Os caras tão cantando ali, mano Que faixa, policial Foda que aqui eu não posso hackear Ô, policial, onde que tá a faixa aqui? Seguinte, irmão Ali tem um estacionamento, ali tem os becos Você pode estacionar E por que que aqui não pode? Porque é uma faixa, cidadão Que faixa? Irmão, você cantou pneu na frente da... Da PM Que faixa, policial Canta o pneu na frente da PM É foda, né, mano Quando eu fui já tava aberto, né Não vem atrás de mim, não, tiozão Pô, agora vai ser foda, hein, rapaziada O pessoal tá tudo ali E a polícia tá ali, mano Como é que eu vou fazer isso, cara Sem me ferrar, mano O objetivo é não se ferrar, mano Eu não posso ser preso, não, velho E eu nunca fiz esse trampo de hacker Eu não sei quanto tempo demora pra hackear o cara Eu vou ter que oferecer carona a alguém, mano Eu tinha que achar aquele cara, tá ligado? Eu não sei se era ele que tava tocando lá na frente Aquela... Tocando aquele violãozinho Eu vou chegar lá e vou estacionar minha moto Vou conversar com os caras, pá Vou desenrolar uma ideia ali, diferente Ó Abriu o sinal lá Foda-se Vamos dar uma volta aqui Eles colocaram essa parada aqui pra evitar dos caras fazer bagunça aqui na frente, ó Ficou legal, ficou legal Vambora ali Ó, aqui já tem um carrinho, pá Especial, vamos desconfiar Que eu tô toda hora, hein Aí voltando, tá ligado? Vou deixar meu carro, minha moto aqui, mano Vou entrar aqui Vou virar a esquerda Aí tem como botar minha moto Cadê os manos aqui? Caralho, tem alguém mexendo ali, véi Não sei se tá vazando o microfone pra vocês Tá quente E aí, tiozão? Quem botou esse carro aqui, mano? Aqui não é lugar de carro, não, né? Eu vou meter o caguetasso logo pra polícia ali, mano Cadê? Cadê? O deita a moto aí, precedo O seu policial? Alô? O querido? O que é? O polícia, o policial O cara botou um carro ali Só que eu não consigo botar minha moto lá Aquele carro não pode ficar lá não Vou atirar ali Já meti Já meti É uma coisa aqui Ah, porra Já vai meter Eu acabei mesmo Eu ia ser passarinho Do cacete e aí que é difícil sair aqui ó louco carro somido ou nada o carro tô trabalhando de uber tá sendo direito dá uma multa aqui por estacionar lugar proibido a não 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 é não é de moto acionamento você conhece que aqui é lugar de estacionar as motos o cara tá aqui tá ali isso a polícia sou e ainda tinha uma vaga livre é para estacionar no lugar certo aqui ó uma vaga livre aqui ó se estaciona aqui onde está se na moto porra vai servir direito aí meu o ava e aí bateu meu carro e vamos ver que tem aqui que a gente vai ter que arrumar alguém para ver que a gente tenta dar aquela hackeada na polícia muito folgada e aí mano tranquilo aí meu velho beleza e hoje é o bolinho que tá na polícia não e aí mas quer testar a moto quer testar a moto aí só bem na garota aí para você ver como é que ela vai sobe vai sobe meu Deus do céu vamos embora ali eu tô falando que aqui não pode e nem só que é uma faixa e aí tá falando que aqui é uma faixa e chegou aqui é uma parte sim é muito PM aí mano tem que ir um pouquinho mais para frente e eu vou virar um pouco para a esquerda aqui tem umas armas aí não velho a arma mano e aí o botão o botão ó que a gente vai até lá embaixo mas assim ó depois eu jogo hackeando ele e aí tá hora que falhou com essa moto e eu paguei foi 160 e o outro é presente aqui para trás calma aí é mas tá querendo testar a moto eu tá querendo dar uma olhada mulher você tá ganhando sua arma mesmo não só só arma mesmo pode crer mano que que falhou mano na hora que eu tentei aqui aí ó falhou uma só que a gente tem que tá fora do carro velho aí ferra para nós ainda é que tipo de árvores lá querendo vai e eu vou ficar na favela para aqui a ele né qualquer um quadrado e agora vai qualquer quadrado demorou acho que eu devo ter pistola lá se quiser ver ou sou metralhadora também se tiver dinheiro não só a quadrada mesmo tá de boa demorou agora lá não pegar ela tá 35k sem bala tá ligado e aí mesmo tá com o dinheiro na mão vai passar no banco e na volta a gente passa no banco para o negócio no banco tá em banco lá perto a beleza o cara é como é que eu vou aqui esse cara porque tá será que é porque eu tô sendo da moto mas a gente tem que testar depois e pode ser acho que não dá para aqui enquanto tá no carro em movimento alguma coisa chegar ali vou pegar pistola e vender para ele mano e você quer pistola ou é combate pistola combate pistola é esse cara né e a pistola mesmo velho só pistola demorou e tal mas a pistola e sem bala né o que eu não vou conseguir comprar aqui mano esqueci que eu tô com o conto de raque eu cheguei 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 Eu pedi para você ficar aqui no início da escada aqui ó espera aí Fica aqui no início da escada Beleza, pode ir lá Tentativa de hackear falhou Por que que tá falhando, cara? Esse cara não vai dar pra hackear Vou meter um louco aqui e falar pra ele Que não dá pra comprar arma aqui Aí, mano Eu tô sem estoque agora Não vai dar pra passar A parada aí Beleza, deixa eu deixar ali Na coisa ali Por que que eu não consegui, véi? Hackear o cara Falou que falhou Depois de tentar, véi Vou ter que ir lá tentar com outro cara, mano Por que, véi? Será que é tentativa? Tipo, tem cara que dá pra hackear outro, não? Pode ser, né, véi Será que bate lá na polícia Quando eu tento hackear alguém? Vamos tentar mais uma pessoa Vou tentar mais uma pessoa Vamos ver se vai dar Oh, oh! Deu certo! Acabei de receber Nossa, eu recebi mil reais Por que? Você que passou dinheiro aí, mano? Foi Você que passou Foi na viagem Ah, pode crer Nossa, que susto Achei que eu tinha hackeado o Caio, mano Que parada louca Do ano eu recebi mil pila Passa teu número aí, porra Precisa te ligar Mano, o número eu não posso passar, não, véi Por causa do federal, tá ligado? Beleza Tem polícia que se foda Ô, louco, mano Parece que o cara caia litio, só Vamos ver se tem mais um cara aqui, mano Foda que aqui Eu creio que não pode roubar É tipo, hackear, véi Aí é foda Esse cara só fica aqui, mano Vou ter que tirar mais um daqui, mano E aí, tiozão Porra, aqui é lugar de moto, mano Poxa, quem deu tiro aí, mano? Chega aí, de verdinho Quer testar aí? Quer testar a motinha aí também? Porra, de buzina é essa? Porra, e o grau? Dá pra volta aí Chega aí, de verdinho Vamos testar essa moto aí Tá ligado que vocês estão querendo testar? Cada um testa uma vez Outro capacete vai, desgraçado Esse aqui eu já vou tentar hackear logo Me virando aqui, mano É o que, mano? Oi, meu pau, o cheolo Eu vi O que você viu, mano? É, meu gerente acabou de baixar o alt-zalpe aqui pra mim, hein Meu gerente do banco Tá louca, tiozão? Filho da puta, não dá, mano Os caras têm uma mensagem falando Ele vai caguetar pra todo mundo lá agora Aí que é bom, né, velho Porra Que merda, cara O que eu vou fazer pra hackear esse filho da mãe, velho? Já passou pra todo mundo lá que eu vou hackear, velho Puta que pariu, velho É foda, velho Não fiz nada, não fiz nada Tá tranquilo Chegar naquele cara ali O que aquele cara tá fazendo lá, mano? Tá tendo merda ali atrás Ali, ó Onde que a polícia tá subindo? Não, não, não A polícia subindo, mano Eita porra A polícia tá subindo lá sozinho, mano Achei que ia do lado daquele cara ali do carro E aí, mano? O que que tá acontecendo aí, mano? O que que tá acontecendo aí, mano? O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo o que, rapaz? O que tá acontecendo aí, mano? Os caras aí tão metendo pipoca aí pra cima Pô, o bagulho tá louco aí, mano O bagulho tá louco aí Cuidado aí, mano Cuidado aí, velho Caralho, todo mundo Não dá pra hackear ninguém, mano O que que é? Por que que não tá dando pra hackear ninguém, mano? Pior que chega a mensagem pros caras Falando que foi hackeado os caralho, mano O maluco, que porra cê tá fazendo aí? Cê tá tentando me hackear, velho? Hein? Como é que é a parada? Tô tentando me hackear Tá louco, atiuzão? Desgrava, a polícia daqui a pouco vai querer me pegar, mano Ó, pipoca, pipoca Caralho, não dá pra hackear ninguém, mano Não consegue hackear ninguém, tá ligado? Cuidado aí, mano, hein Cuidado aí, cuidado aí Ó, 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 ó Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro É o Tchulo É o Tchulo, é o Tchulo Caralho, pipoca Tô tentando me hackear, né? Tá louco, Tchulzão? Isso aí Tá louco? Louco? Ô, Tchulzão, acusa se tiver certeza, hein, Tchulzão Caralho, não dá não, mano E ali tem que ser um por um, tá ligado? Tem que ser um por um Nossa, esse cara me derruba e dá um tiro na cabeça dele, velho Pior que aquele cara que eu tentei hackear lá, mano E foi o cara que comprou meu Porsche, velho Eu acho Aquele cara que eu tentei hackear Nossa, velho, não deu aí, ó Tentei hackear, vocês viram, né, velho Tentei hackear um monte ali, velho E acusou pros caras que eu tentei hackear eles, velho Esse que é o foda Ó, ó, ó E aí, vocês vão ficar batendo na minha moto assim mesmo, porra? Tô batendo não, velho Tô batendo não Eu cheguei aqui, o sinal tá aberto Se não saiu Os caras tão desconfiados, velho Bom, ali é policial, mano, certeza Caralho, não deu, velho E agora os caras lá da cidade, tudo sabe, mano Que Sabe o que eu vou hackear, velho Aí é foda, velho Ó, tá, a gente tirou a trilha lá na praça, velho Porra, aí quebrou, mano Agora os caras vão se espalhar, velho Pô, mas você viu o tanto de caras que eu tentei hackear? Não deu nenhum, 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 velho Que porra, cara Vamos ver se a gente acha mais um, cara Vamos lá Vamos a caça de mais um Qualcão peregrina aí Mano, eu não entendi porquê Por que que não deu, né, velho Ninguém tá dando pra hackear, velho Será que é tão difícil assim, tio Hackear os caras? Vou dar uma passada por aqui Ver se acha alguém Só que não vai ter, né, mano Olha o cara da fiorinha O cara da fiorinha tá chegando aí Vamos ver Vou devagar Vem aqui Opa Que isso, mano Cara louco, tiozão O que é esse cara tá fazendo? Vamos trazer, vamos trazer, vamos trazer Podia tacar mais rápido que a minha moto Essa moto aqui é muito lerda, mano Acho que eu vou vender ela e pegar uma XT, velho A gente já jogou bastante com ela, né Vou tentar hackear esse cara em movimento, mano Será que tem como hackear o cara em movimento? Eu vou deixar aí já o celular aberto Eu vou ficar do lado dele, mano Vou ver quem é Ele já tá louco já Não deu, mano Mas acusou pra ele que eu tentei hackear lá Certeza, mano Ah, rapazes Eu tentei hackear um monte aí, cara Vocês tão vendo aí, velho Eu não sei por que que não tá dando, velho Eu não faço ideia do porquê Eu acho que tem pouca porcentagem de sucesso aqui na hora de hackear Tem pouca porcentagem de hackear aqui a pessoal, velho Deve ser muito difícil hackear, velho Bom, mas pelo menos eu vou mostrar pra vocês como é que hackei aqui Se você quiser entrar no servidor aí, ó É desse estilo, mas você viu que é cagueta, né, pros caras Então isso aqui queima muito o filme, velho Então, se vocês quiserem Eu posso futuramente trazer mais pra tentar hackear alguém, mano Que essas aqui foi feio demais, mano Não deu pra hackear ninguém, velho Mas vocês viram que eu quase me ferrei ali Porque tinha um policial Ó, ó, ó Quem é esse, mano, aí? É, NPC, mano Então o próximo trampo lá que a gente vai tentar Vai ser roubar carro, mano Então se vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha Essa aqui deu feio demais Valeu, falou e fui Tchau, tchau Tchau